Música Casa lá do praia recém reformada Vale bastante a oportunidade de conhecer Vamos conhecer? Vamos lá Casa muito bonita A gente já entra aqui Com duas vagas de... Opa O que é aquilo ali? Uma vara de pesca? Pera aí gente, vamos ver o que isso aqui é Só um minuto, pera aí Vou pegar a vara aqui Fechou Puxar a vara aqui agora, pera aí Vamos lá Fechou na linha? Opa, apareceu um negócio ali É um peixe hein gente O peixe tem um preço Vamos ver Quem é o felizardo aqui Pera aí, deixa eu puxar mais um pouco Deixa eu puxar até o final Aí O peixão aí hein Ó, ó Bem O valor Você já sabe do peixe né Duzentos e quarenta e cinco mil Ou seja Compre esse peixe aqui de brinde Vai a casa Vamos conhecer a casa agora? Vamos lá Então aqui ó Você já se depara aí com duas vagas De carro tranquilamente Muito espaçosa por sinal Esse contrapiso aqui ele foi feito Recentemente Vou até dar um Vou até dar um Uma baixada aqui pra vocês verem Contrapiso Vamos conhecer a casa agora Corredor principal da casa Lá no fundo tem uma boa Uma boa surpresa pra vocês Mas só no final do vídeo E agora a gente vai entrar Pra conhecer a casa A gente entra aqui primeiro pela sala Muito aconchegante por sinal Você que tá procurando um imóvel Aposentado Pensionista Ou até mesmo investidor Uma casa esplêndida Tanto pra moradia Como também Pra investimento Pra você que quer fazer locação Essa aqui é a sala E por favor Dá o like Ajuda A realizar os sonhos de outra pessoa Porque toda vez que você dá o like Esse vídeo Vai para outras pessoas E por favor Comenta Faz um comentário O que você tá buscando O que você achou dessa casa Tudo isso Ajuda Tanto o meu trabalho A casa nova Mas o proprietário Ele reformou Todas as paredes pintadas Muito bonita por sinal Mas vamos lá Sala Coz a sala A gente vai pro primeiro dormitório Esse é o primeiro dormitório da casa E voa lá E voa lá Esse é o primeiro dormitório Só o fato De já ter uma belice E uma cama de casal Você já vê o tamanho dele Vou dar uma volta aqui Pra vocês verem O tamanho do dormitório E o melhor Hein gente Ó Até pelo áudio Você não tá escutando barulho nenhum A não ser dos passarinhos Esse é o primeiro dormitório Agora vamos conhecer O segundo dormitório Agora vamos conhecer O segundo dormitório Segundo dormitório É um do lado Do outro Dá até pra fazer eco aqui Porque é muito silencioso Aqui esse bairro Estamos na praia Da cidade de Mangaguá O bairro em si O bairro é fora da Mirim Então por favor Entre em contato conosco O telefone que está aparecendo No seu vídeo Que a gente tira Todas as suas dúvidas E agora Aqui tem o banheiro social Da casa Banheiro social Já vem com box Tudo azulejado Vou entrar dentro do banheiro Vamos lá Aqui eu tento esclarecer Pra vocês Nos meus vídeos O máximo de informações possíveis Pra vocês não perderem tempo E muito menos Perderem oportunidades De imóveis aqui no litoral E agora é a cozinha Cozinha bem ampla Para as masterchefes de plantão Vão gostar do tamanho Dessa cozinha Tem até esse gabinete Digamos assim Um armário Que já é pré-moldado Digamos Estrutural Na praia Na praia é muito bom Isso porque Fica mais ventilado Você não gasta Com imóveis Um imóvel Referente à cozinha Cozinha Aqui a pia Aqui é uma cozinha Muito ampla Muito bem aleijada Também por sinal Temperatura térmica Aqui Muito agradável E agora A gente vai pro fundo Da casa Que aqui Você tem Espaço do guerreiro Uma churrasqueira Pia Área de serviço E aqui É uma edícula Que é um quarto A gente já vai ver Este quarto Só pra vocês terem uma ideia Do tamanho Aqui ó Só da área gourmet É bem ampla E aqui Como eu comecei o vídeo É a área Que é Este corredor central Da casa Agora vamos lá Para a edícula E aí Vamos lá. Esse aqui é o banheiro da Idícula, e agora tem uma imagem da Idícula. E por favor, vamos ter contato conosco para tirar todas as suas dúvidas. Se inscreva no canal.